Foi muito mais que uma noite de paixão Foi bom demais, me fez tirar o pé do chão Você me faz deixar de lado a solidão Correr atrás e acreditar no coração Apareceu pra mim, linda assim Feito um raio de luar Pra nunca mais dizer adeus É com você que eu quero estar E no meu céu, a lua nova iluminar Meu doce mel, a luz do teu olhar Clareia a noite mais escura E se a saudade te procura Eu sou teu anjo pra te encontrar E no meu céu, a lua nova iluminar Meu doce mel, a luz do teu olhar Clareia a noite mais escura E se a saudade te procura Eu sou teu anjo pra te encontrar Nossa história nunca pode acabar Foi muito mais que uma noite de paixão Foi bom demais, me fez tirar o pé do chão Você me faz deixar de lado a solidão Correr atrás e acreditar no coração Apareceu pra mim, linda assim Feito um raio de luar Pra nunca mais dizer adeus É com você que eu quero estar E no meu céu, a lua nova iluminar Meu doce mel, a luz do teu olhar Clareia a noite mais escura E se a saudade te procura Eu sou teu anjo pra te encontrar E no meu céu, a lua nova iluminar Meu doce mel, a luz do teu olhar Clareia a noite mais escura E se a saudade te procura Eu sou teu anjo pra te encontrar Nossa história nunca pode acabar Nossa história nunca pode acabar Eu sou teu anjo pra te encontrar 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 Eu sou teu anjo pra te encontrar